Não deveria, mas em pleno 2021, flagrantes como esses de mulheres sendo agredidas são comuns em Goiás. No setor dos funcionários em Goiânia, o flagrante dessa mulher sendo agredida chamou a atenção nas redes sociais. O homem foi filmado dentro de um supermercado, agredindo a companheira. Ele toma o celular da mão da mulher e a leva para fora do supermercado. Do lado de fora, a mulher continua sendo agredida e o homem tenta obrigá-la a entrar no carro. Ele faz até ameaças de morte aos filhos dela. Vai, 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 vai o que eu vou fazer? Vou matar quem é filho seu. Em Morrinhos, cidade que fica na região sul do estado, a 130 quilômetros da capital, mais um flagrante. Essas imagens, gravadas por câmeras de segurança de um bar, mostram um casal de namorados e alguns amigos sentados, quando o rapaz de bermuda, boné e camiseta regata se aproxima com um copo na mão. Ele conversa com a mulher e em seguida começa a agredir o namorado dela. Depois, desfere vários socos do rosto da mulher, que já estava de pé. Para defender a mulher que estava sendo agredida, um amigo do casal avançou na direção do agressor. O bar estava cheio, tinha até policiais no local. Mesmo assim, a maioria dos frequentadores nada fez para ajudar as vítimas. Segundo a polícia, o homem que aparece nas imagens praticando as agressões é Fernando Henrique Afonso, de 44 anos, um temido professor de artes marciais de Morrinhos. O alvo dele era a ex-companheira Milana Mirelle Silva, de 25 anos, de quem estava separado há um ano e meio. Essas fotos mostram como Milana ficou depois de ser agredida pelo ex-marido. Milana conta que Fernando já se aproximou dela e dos amigos, fazendo provocações. Veio até a mesa, olhou para mim e falou assim que eu era muito corajosa de estar naquele lugar. Aí eu pedi para ele se retirar. Aí ele já foi, agrediu meu namorado, eu levantei. E assim que eu já levantei, ele já partiu para a agressão. Ela me deu um soco no olho e um na boca. Aí um outro amigo meu já entrou no meio também, para me defender. E levou um murro também. Milana é atleta premiada. Participou de vários campeonatos de ciclismo. Mas a violência praticada pelo ex-marido atrapalhou os planos dela no esporte. Nem mesmo as leis mais pesadas, como a Lei Maria da Penha, têm impedido as agressões contra as mulheres em Goiás. E olha que não é por falta de atuação da polícia. Ela tem implementado diversas ações, com várias operações para cumprimento de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, representações por prisões, por busca e apreensão. Também conclusão de investigações policiais. Então, assim, várias medidas, vários focos, têm sido adotadas pela polícia civil, como uma forma de resposta da instituição. No caso da Milana, a polícia foi chamada. Mas o agressor não foi preso em flagrante. Milana até conseguiu uma medida protetiva na justiça. Mas por medo das ameaças do ex-marido e por estar traumatizada, ela pediu demissão do emprego, onde trabalhava como vendedora. E agora se prepara para deixar a cidade onde mora com a família. Isso me pegou muito surpresa e como eu já não me sinto livre aqui na cidade, eu já saio com medo. No máximo que eu vou no supermercado, é só da minha casa para a casa do meu namorado. Aí eu não quero mais ficar aqui mesmo. A gente sabe que a medida protetiva é somente um papel. Se ele quiser fazer alguma coisa comigo, ele está livre do mesmo jeito. Além das agressões e marcas do corpo, a violência doméstica vem transformando muitas mulheres em prisioneiras. Na região noroeste da capital, encontramos essa mulher de 24 anos, escondida na casa da família. Separada há quase três anos, a mulher foi até o trabalho do ex-marido para cobrar o pagamento da pensão da filha do casal de sete anos que estava atrasada. E acabou sendo espancada por ele no meio da rua. Essas fotos mostram os hematomas e as marcas das agressões nos braços e nas mãos. A mulher foi agredida na porta de um supermercado na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia, onde o ex-marido dela trabalha como segurança. Quando eu saí, ele veio para o meu lado, já batendo, dando murro. Para mim, saí de lá, senão ele ia me matar, me xingando. A mulher foi agredida pelo ex-marido na frente da filha. Violento, o segurança do supermercado chutou a porta do carro e, por pouco, não machucou a criança. A marca do coturno dele ficou na lataria do veículo. A mãe da mulher também presenciou as agressões. Eu fui para o lado dele, para, faz isso não, e eu já veio me dando soco. Que pegou no meu braço, pegou na minha mão. E ele continuou batendo nela, ela caiu no chão, ela estava de vestida, ela ficou despedida lá. E ele pegou uma taba, parece que era uma madeira de um pedaço de construção, sentou nas costas dela e continuou agredindo ela. Eu corri e tentei chamar alguém, mas ninguém fez nada. Aí, quando é feio, juntou três mulheres lá do supermercado, eu não sei se era atendente dos caixas, garrou ele e saiu puxando ela para dentro. Cenas como essas de mulheres vítimas de violência deveriam nos envergonhar, provocar reações da sociedade e manifestações das autoridades. São tantos casos de mulheres agredidas em Goiás, que a sensação que a gente tem é de que a violência doméstica faz parte do dia a dia das famílias goianas. Por dependência financeira ou emocional, essas mulheres, além das lesões, marcas e hematomas, ainda são obrigadas a conviver com o silêncio. Elas são intimidadas e ameaçadas para não contar para ninguém que são agredidas. A maioria dessas mulheres só decide contar para a família ou procurar a polícia quando a violência chega ao extremo de uma tentativa de feminicídio. A primeira fase é aquela fase caracterizada pela tensão. O casal começa a vivenciar abuso de todas as ordens, verbais, não verbais, sexuais e até econômicos. A segunda fase é a fase da explosão. É a fase caracterizada pelo grande descarrego emocional, caracterizada por agressões podendo chegar até o homicídio. E é nesse momento que muitas mulheres resolvem procurar a delegacia e a denunciar. Mas a gente sabe que nem todas as mulheres têm essa coragem de ir atrás dos próprios direitos. Porque normalmente o parceiro é aquele que de repente morde e depois amassa, faz carinho. E tendo essa atitude ambivalente, a mulher normalmente começa a desenvolver a esperança. Ilana, agredida pelo ex-marido em Morrinhos, ficou casada por seis anos. Nesse período, ela diz que era agredida constantemente, mas sempre perdoava o ex-marido, acreditando no arrependimento dele. Ela diz que só decidiu se separar quando percebeu que seria assassinada por ele. Era soco, chute, me enforcava, me desmaiava. Aí a última vez, ele me espancou com um pedaço de banco que ele tinha quebrado, a gente começou a discutir. Aí ele me bateu bastante e aí eu decidi ir embora. Falei, de jeito, ele vai me matar. Porque ele já tinha pegado faca pra mim, eu já não tava dormindo mais, eu já não tinha sossego. E aí eu fui embora. Nesse dia eu ia denunciar ele. Ele tomou o celular da minha mão e me enforcou. Aí eu fiquei com medo do pior acontecer, porque ele falava que se fosse pra cadeia, eu ia morrer de qualquer jeito, que ele ia mandar a pessoa me matar. Aí eu resolvi não levar adiante. Essa outra vítima de violência doméstica diz que começou a namorar na escola. Ficou grávida, ainda adolescente, e se casou muito cedo. Foram seis anos de humilhações, xingamentos e agressões. Por medo, ela diz que nunca teve coragem de denunciar o ex-marido. Ele ficava muito nervoso, falava muita coisa verbalmente, sabe? Muitas coisas eram mais verbal. Me xingava de gorda, falava que se eu largasse ele, nunca mais ia arrumar ninguém. Ele sempre, quando queria alguma coisa, ele fala, ah, mas você fazia isso lá atrás, lá no seu passado, por que você não pode fazer isso agora? E aí ele foi e surtou. E pegou e meteu a mão na minha cara. Isso a gente morava lá na casa da minha sogra, na época, da minha ex-sogra. Ameaçada pelo ex-marido, a mulher conta que ficou dois anos sem ver a família. Entrou em depressão e, mesmo doente, era impedida de falar com a mãe. Ela só se livrou do companheiro quando um amigo procurou a família dela e falou sobre as agressões. Minha família nem sabia dessas coisas, não sabia da traição. Aí eu tinha vergonha, né? Aí minha avó, por um próprio caso, descobriu. Através de um amigo, que pegou e contou os fatos. Aí ela ficou sabendo de tudo, né? Fiquei dois anos sem falar com a minha mãe, com a minha avó. Aí eu adoeci, descobri um problema nos ovários. Aí que eu fui e contei pra minha mãe. Criei coragem, falei pra minha mãe. Minha mãe conversou com a minha avó. Aí elas foram lá, me buscaram um dia pra me fazer uns exames. Foi aí que eu voltei a falar com eles. Para esse psiquiatra, a violência doméstica é fruto do machismo. E o nível de agressão contra a mulher vai aumentando a cada dia. Começa com humilhações e pode terminar em assassinatos. É raro de cara surgir já a agressão física, sendo que aquela pessoa sempre foi um doce de pessoa. Não, sempre vai acontecendo aos poucos até que surja uma determinada agressão física. Só que quando não existe uma punição, uma punição da sociedade em si, não estou falando uma punição por parte da esposa não, porque a esposa fica refém sem saber o que pode fazer. Sem que exista uma punição da sociedade, esse comportamento vai se perpetuando. Segundo o médico, para mudar essa realidade, é preciso o envolvimento de toda a sociedade. Essa questão da agressividade masculina é, acima de tudo, uma questão cultural. Uma questão da nossa sociedade como a cultura. Que a gente aprende que o homem tem que sempre ter razão, que o homem tem que ter a última palavra. Mesmo que a gente já esteja se conscientizando muito, bastante, sobre a importância da igualdade entre os sexos, a gente ainda tem no nosso subconsciente gravado aquela questão de que eu tenho que ter a razão. E como o homem é mais forte fisicamente que a mulher, a mulher não enfrenta, ela não dá conta. E ela nem deve, porque senão ela vai ser agredida ali. Ela nem deve enfrentar em determinado momento, quando está perto e ela se agredita, ela deve ficar quieta e procurar ajuda. Ajuda na delegacia. E enquanto parte da sociedade fecha os olhos para os casos de violência doméstica, as mulheres continuam convivendo com agressões, ferimentos e traumas. Se livrar dos agressores e recomeçar a vida não é uma tarefa fácil. Eu acho que o psicológico fica muito abalado, né? Não, não gosto nem muito de ficar lembrando, é ruim. É um sofrimento, não é só uma dor física, é um trauma psicológico. Afeta a gente para o resto da vida. Eu acho que tem que, eu acho não, tenho certeza. Tem que denunciar, ir atrás, não se cale, porque não é fácil.